O Amaral Costa está cada vez mais perto de você. Conheça a Unidade Basílica na Generalíssimo Deodoro. Um amplo espaço para você realizar exames laboratoriais com um cantinho especial para as crianças. E se vier de carro, tem estacionamento gratuito para você. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 6h30 da manhã às 6h da tarde. E aos sábados, de 6h30 da manhã ao meio-dia. Vem conhecer de perto na Generalíssimo Deodoro 1318. Amaral Costa. Crescer por você. Amaral Costa